Como você faz pra pegar um objeto do alto, tá? Aí aquela segurança tava nesse bloco aí, que eu comentei com vocês. Normalmente ninguém tem escadinha, depois você vê todo mundo comprando escadinha. Como procede se caso seu cartão magnético ficar preso no caixa eletrônico? Encontro de saídas, né? De repente o cara fez toda uma estratégia, aprendeu, foi depois pegar esse cartão. Pode passar. O ícones, eu já falei, né? Que vem lá, em cada cartinha, vem em cada cartinha, não. Algumas cartinhas vêm com ícones pra gente retirar em determinadas situações. Isso tudo tá bem escrito no manual, tá? Tá muito fácil de se encontrar. Então, paciente em condição de internação. Essas cartas sobre segurança que eu acabei de descrever, tem sentido pra paciente que tá internado? Como que você sai de casa, como que você se procede no banco, como... Tem sentido? Não tem, né? Não, não. Pra quem tá internado. Quem já tá morando numa instituição. Tem lógica essas cartas? Não tem lógica. Então, o que nós vamos fazer com o bloquinho segurança? Retirar inteirinho, tá? Por isso que vocês vão observar que existe na... Cada espaço é um bloco só que cai. Porém, no de seguranças, eu coloquei segurança barra memória. Por quê? Porque nós vamos tirar o bloquinho inteiro de segurança e colocar um outro bloquinho que é só pra quem tá internado. Tá? Pode ser usado fora, pra quem não tá internado? Pode. Tá? Deve. Mas eu precisei fazer aqui uma estratégia, tá? Pra adaptar o material pra vários tipos de situações. Poderia sim, tá? Comercialmente seria bem melhor ter dividido isso tudo. Mas eu acredito que assim existe mais possibilidades pro profissional. O que é 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 o que Abertura